Sei que eu sou bonita e gostosa E sei que você me olha e me quer Eu tenho uma vela de pele macia Cuidado, garoto, nariz dela Eu sou perigosa Eu sou lindo demais O sorriso mais lindo O olhar mais sincero O meu ponto seguro A pessoa mais feia do mundo Olha isso Ave Maria